Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a minha segunda caixa do ciclo 11 de 2022 da Natura. Olha só, muito raro eu fazer dois pedidos no mesmo ciclo, né? Mas o que acontece? Eu até comentei isso lá no meu Instagram, se você não me segue, é arroba tamirizandrelanecosméticos. Eu fui lá no encontro presencial de Dia dos Pais, tinha tido o primeiro evento que era pra minha faixa, né? Mas por conta de horário de serviço eu não consegui ir, daí eu fui quando a minha líder fez o encontro com prata e ouro, alguma coisa assim, né? Aí beleza. E daí antes de eu ir, eu escrevi na minha listinha de compra, assim, né? Que eu ia fazer umas outras coisas no centro, escrevi assim, não passar pedido Natura, que eu sei que quando eu chego no encontro, eu vejo os kits, eu experimento, eu fico um pouco tendenciosa. Porém, quando eu cheguei lá, eu realmente experimentei os kits, falei, nossa, legal, alguns... Eu pude ver pessoalmente que era tudo aquilo que eu tava esperando, e daí tinha um incentivo lá de estourar balão e tal, acabei fazendo o segundo pedido, tá bom? Mas tem um item aqui que eu já vendi, então... Tá mais sobre controle. Eu não costumo fazer um pedido não planejado, assim, mas quando é data comemorativa, às vezes eu cedo, às vezes eu me permito aproveitar ali no embalo, um pouquinho na emoção mesmo, tá bom? Enquanto eu abro aqui, quero dar uma super dica pra você, que assim como eu adoro fazer uma comprinha, né? E, assim, se a gente faz comprinha, a gente quer também economizar, a gente quer tentar pegar o melhor preço, né? Então, se você é assim como eu, eu vou te indicar o Cuponomia, gente. Cuponomia é uma plataforma online que tem diversos sites, diversos e-commerces como parceiros, e daí, por exemplo, você quer fazer uma compra na Natura, lá no site da Natura, que também tem preços ótimos. Você entra no site do Cuponomia, inclusive, se você ainda não for cadastrado, você pode se cadastrar, tá? Usando o meu link. Se você se cadastrar através do meu link, né? Fizer o seu primeiro cadastro ali, você já ganha R$5,00 direto no seu saldo do Cuponomia, e assim que você atingir R$20,00, você já consegue resgatar, tá bom? Você faz, tipo, uma transferência pra uma conta sua e usa como quiser. Aí, beleza, fez lá o seu cadastro, entrou no Cuponomia, daí você verifica, você pesquisa lá pelo site da Natura e verifica qual é a porcentagem de cashback pra aquele dia. Cada site, cada dia, varia numa porcentagem. Então, por exemplo, você fez uma compra de R$200,00, tava lá o cashback de 5%, você vai ter um retorno de 5% desses R$200,00. Sem falar que no Cuponomia, você ainda consegue encontrar alguns cupons de desconto, cupom de brinde, vai depender de cada site, de cada cupom mesmo, você vê lá as regrinhas, tá bom? Ah, Tamires, mas eu quero comprar pelo Cuponomia pra eu pegar o cashback e ainda assim tá no seu espaço. É super simples. Você entra no site da Natura através do Cuponomia, né, que é a parte principal, e daí lá no site da Natura, você procura, você vai lá na parte de buscar consultor e você procura por Tamires Camargo, tá bom? Daí vai aparecer minha fotinha, você clica em selecionar consultor e pronto. Ah, você já consegue usar o cupom que tá valendo pra mim. Nossa, barulheira, né? O cupom ativo desse mês é TAJUNHO, tá bom, gente? Já tá lá pra vocês utilizarem. Vamos lá, gente, o que eu pedi aqui nessa segunda caixa? Olha, uma caixa recheada, não gostei. Aqui, vamos lá. Deixa eu começar pelo Homem Neo pra explicar a amostra. Eu adquiri um, o Del Parfum, aliás, né, do Homem Neo, e graças a Deus consegui vender. Sempre comento com vocês sobre a importância da amostra. Embora eu, Tamires, não tenha gostado tanto do Homem Neo, tá? Porque não é um produto, né, que eu tenho perfil pra gostar assim. A não ser que o Homem, apesar do Homem Sagaz, eu gosto, que é adocicadinho assim. Acho que é um pouco mais compartilhável. Mas o Homem Neo tem uma característica, acho que bem masculina mesmo e tal. Apesar que cada um usa o que se sentir melhor, né? Mas eu não tinha gostado, fiquei meio receosa de comprar. Mas daí eu falei assim, ah, não, eu vou comprar e vou comprar amostra junto. E daí eu comecei a distribuir as amostras. E daí eu consegui vender, só que daí agora eu comprei um só e já foi o que eu tinha pra pronta entrega. Então eu comprei aqui um Homem Neo, ele tá até... Vocês vão ver aí, né? Eu sei que vocês que me assistem, cada um tá num ciclo e tal. Mas logo que abrir o ciclo 11, vocês vão ter a opção do sarrafo, tá bom? Então ele é válido pra primeira semana, se não me engano. Então comprei o Homem Neo, veio a amostra dele. Inclusive postei pra vocês tanto revista do ciclo 13, tem até... Desculpa, postei do 11, do 12, do 13. E fiz um vídeo de pedido elaborado em relação ao ciclo 11, tá? O pessoal gostou bastante, então pretendo fazer pra outros ciclos. Gente, pedi aqui também um kit do Sintonia. Tivei uma colônia, mais um shampoo cabelo e corpo. Lá no vídeo do pedido elaborado eu explico melhor pra vocês, tá bom? Sobre o que que tá compensando, o que que não tá. E como alguns kits vão ter reajuste no ciclo 12, achei legal pegar agora. Ai, gente, eu fiz a unha hoje, já tô aqui abrindo a embalagem. Terrível, né? Olha que já saiu um canto dessa unha. Mas tudo bem. Aqui vem o shampoo cabelo e corpo. Gente, aproveitando, me tirem uma dúvida, por favor. Minha cliente falou assim, ah, você tem hidratante do Sintonia? Falei assim, poxa, mas hidratante do Sintonia eu não lembro. Daí eu falei pra minha cliente que no momento não. Que normalmente vem e tem de cabelo. Mas eu realmente não lembro. Se alguém lembra de ter tido hidratante do Sintonia, pode comentar aqui, por favor? Só pra eu me alinhar. Gente, pedi dois kits do Biografia. Ah, eu nem falei. Nossa, que louca, né? Eu nem falei da questão do sarrafo. Na primeira semana vocês vão ter oportunidade do sarrafo e também de alguns descontos, tá? Pra comprar os kits. Então, pra mim, apareceu desconto no Amenel, no kit do Biografia, no Caioca Ventura e no Humor Online masculino, se eu não me engano, tá? Então, do Biografia, no kit vem a Colônia, mais uma caixa com dois sabonetes, que é bem cheirosa, por sinal, bem perfumada mesmo. E vem também o Del Corporal, tá? Deixa eu ver se consigo abrir, que isso aí eu vou emborrar minha unha. Ó, kit do Biografia masculino. E daí, apesar que hoje eu tô postando o vídeo, já tá aí nos finalmente, quase do Dia dos Namorados, né? Mas é sempre bom, assim, dependendo, às vezes você pode falar assim, ah, mas por que que eu vou comprar o kit do Dia dos Pais com tanta antecedência? Eu aproveito pra tentar vender no Dia dos Namorados. No meu caso aqui, por conta da data que é aplicada a questão dos ciclos, né? O ciclo de Dia dos Pais vem bem antes aqui pra mim. Gente, seguindo, eu comprei aqui dois kits do Caioca Aventura, mas eu vou contar pra vocês, gente. Eu fui olhar no meu estoque, eu já tinha aproveitado uma oferta do Caioca Aventura esses dias, eu tô com quatro colônias do Caioca Aventura. Eu necessito vender, mas assim, é uma colônia muito famosa, de certa forma é fácil de vender, né? Por exemplo, meu marido usa, então eu sei que travar no estoque, travar, travar não vai, eu dou de presente pra ele, ele vai usando, beleza. Mas eu preciso dar uma forçadinha aqui, uma reforçada na divulgação do Caioca Aventura. Deu um leve medo agora, uma leve preocupação, assim, não sei se acontece isso com vocês também, né? Mas tudo bem. Aqui, então, no kit do Caioca Aventura vem a colônia de CML, vem um sabonete, o kit do Aventura tá bem legal, tá saindo a R$139,90, se não me engano. Se você é de Tabaté, já pode adquirir comigo. E assim, gente, esses valores, né? Não falei valor nenhum até agora, mas tudo bem, falei só do caiaque. Mas esse valor aqui, ele é válido somente no ciclo 11, quando chegar no 12, eles vão ter reajuste, tá bom? Ah, nem falei, né? Aqui vem um 2 em 1, gel 2 em 1 pra barbear e pós-barba. Bem legal, né? Porque dependendo do cuidado que o homem tem, né? Do hábito de cuidados mesmo, ele pode querer, às vezes, um produto que é 2 em 1 e vai ser mais fácil pra ele, né? Aqui, gente, eu não abri, mas esse caiaque já vem na embalagem nova, a colônia, né? Aqui vem o del corporal. Então, tá um kit muito completo, que vocês podem dividir, inclusive, ó. Você pode dar a colônia pra uma pessoa, aí você dá o del corporal pra outra, aí você pega o gel, o gel 2 em 1 e o sabonete, dá pra uma outra pessoa. Tipo assim, um presentão e duas lembrancinhas, sabe? Então, show, gente! Aqui, por R$139,90, você faz um monte de kit. Tem outro kit que até comentei no vídeo do pedido elaborado, que eu achei muito bom. Eu achei uma estratégia excelente da Natura, que foi assim, ó, deixa eu separar os dois aqui. Que é assim, o kit do Natura Homem. Vem uma embalagem, será que dá pra gente olhar aqui? É que eu vi lá no encontro, aí eu entendi. Sacola PP, bolsa para regalo. O que seria um regalo? O que é um regalo? Vamos pra cá. Ah, esse aqui, ó. Eu vou abrir aqui, não vou montar, senão vocês vão dormir aí, né? Esperando. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse kit do Natura Homem, assim, você pode com ele fazer um kit só, certo? Que eu vou explicar o que vem. Ou, se você quiser, você consegue dividir em dois. Então, o que que eu vou fazer? Vou oferecer as duas opções pro cliente. Se ele quer dar só do Homem Sagaz ou se ele quer dar também do Natura Homem junto. Espera aí. Eu não vou montar, montar. Só vou armá-la aqui pra vocês entenderem. Não sei se ficou claro lá na revista, tá? Eita, lelê. Vamos lá, gente. Que as meninas, os meninos tão esperando. Ó, gente, vê se dá pra entender. O kit vem assim, eu não montei as abas aqui embaixo. Tem que fazer a dobradura, o origami todo pra conseguir. Mas, basicamente, é assim, ó. Se você quiser, você monta. Aí, beleza. Aí, você coloca aqui os produtinhos dentro, certo? Aí, fica separadinho aqui. Aliás, fica junto. Se você quiser, a partir desse kit, montar dois, você destaca aqui, que já tá quase destacando. Você destaca e você dá um kit do Homem Sagaz pra uma pessoa e o kit do Natura Homem tradicional pra outra pessoa. Gente, eu vou vender, provavelmente, a 60 reais. O sabonete mais colônia. E olha só, o Natura Homem é desodorante de colônia, né? Colônia de 25ml mais um sabonete. Já o Homem Sagaz é o Del Parfum. Então, assim, gente, pensa. Um perfume importado, que é Del Parfum barra Eau de Parfum, né? Tem essa concentração mais alta. Que seja de 25ml, poxa, a gente paga mó caro. Paga 300 reais, às vezes, num perfume, né? Um Eau de Parfum de 25ml no perfume importado. Então, considerando isso, o Homem Sagaz tá num preço muito bom. Assim, eu tô aqui confiando que vai ser sucesso. Igual a caixinha de sabonete do Essencial, sabe? Então, tomara que dê certo. Vou conferir aí, mas eu tô pensando em vender a 60 reais, se for os dois separadinhos, tá bom? Falando ainda em sabonete de sucesso, eu comprei dois conjuntinhos. Vocês sabem que, gente, eu vou devagar mesmo. Eu não compro altas quantidades de kits, até porque nem estoque eu tenho aqui, nem espaço eu tenho. Eu vou devagar. Minhas vendas são um pouquinho mais lentas mesmo. Eu não finjo pra vocês, não. Eu vou devagarinho, tá? Tenho meu tempo livre daí, que eu vou divulgar, daí que eu vou oferecer pro cliente. Eu não consigo me dedicar 100% às vendas, tá? Mas aqui, eu peguei somente dois conjuntos de sabonete. Vem quatro sabonetes de 90 gramas cada da linha Homem. Vem dois Homem Coragem e dois Homem Emocione. Ó, gente, bonito, né? Eu achei muito elegante. Bem legal aí. Sai R$29,90 no ciclo 11. Peguei só dois dele. Tem até um negocinho aqui pra você puxar. Aqui vieram as sacolas. Aqui, infelizmente, né, como a gente comentou, fazendo o pedido. É, cada 80 pontos a gente pode resgatar um ponto em... Tem lá amostra, revista, sacola. E agora o conjuntinho de sacolas vem em três sacolas apenas. Aqui tem as sacolas normais. Aqui eu comprei uma sacola do Crer Pra Ver. Porque pra campanha que tava lá no... Da minha gerente, pra esse dia, tinha que colocar o item do Crer Pra Ver. Aqui, por eu ter adquirido o kit do Caraca Ventura, veio um trio de amostras. E daí, gente, qual que é a parte que mais me chamou a atenção? É... Vocês sabem que eu virei diamante, né, nesses últimos dias aí. Eu agradeço muito, porque assim... Então, a menina falou assim... Tá, Miri, seus pedidos são pequenos. Como é que você chegou a diamante? E é verdade. Meus pedidos, vocês podem ver aqui, beira os 80 pontos normalmente, né? Eu virei diamante mais pelas vendas no Rede Natura. Então, eu tenho muito que agradecer a vocês. Agradecer mesmo vocês que compram lá comigo. Me ajudam muito. Espero, né, com os cupons também, tá ajudando vocês, auxiliando vocês. Mas a gente conseguiu junto, certo? Foi eu com vocês que compram lá comigo. Então, muito, muito, muito obrigada desde já. E aqui, falando em relação à categoria diamante, né? Pro diamante, o diamante só começa a ganhar sarrafo em kits a partir de 200 pontos em kits. Que eu acho bem alto. E daí, nesse dia que eu tava no encontro, eu fiz esse segundo pedido, atingi 200 pontos em presentes. E daí, era pra eu ganhar um kit do Kayak Feminino. Porém, ele tava esgotado, daí eles deram vale-pontos. Aí, com os vale-pontos, eu peguei um essencial feminino, tradicional, que eu tô sem no estoque. Do nada, assim, saíram os meus essenciais, fiquei só com o estilo. Então, eu peguei aqui um essencial tradicional. Peguei um hidratante do Macadamia, que vocês sabem que é a fragrância que mais sai aqui pra mim. Dentre todas da linha todo dia. E peguei também o pincel, que já vai ser pra mim aqui, porque, gente, pincel de sombras da Natura são sensacionais. Esse aqui é o pincel pró-precisão. Vem na caixinha agora. Ah, ele é diferente, isso aqui ainda não tinha. Olha que legal. Eu achei que ele era mais achatado. É porque os pincéis mudaram, né? Alguns eu não tinha visto ainda. Aliás, todos eu não vi, eu não sei qual ficou igual, qual mudou. Esse aqui, ó, pincel pró-precisão. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, me lembrou muito, muito, muito o pincel de sombra da Make B, que eu gosto, que eu tenho até dois. Que é um pincel que as cerdas são todas marronzinhas, ó. Me lembrou bastante. E desse lado aqui, vem como se fosse um lado chanfrado. Mas ele não é tão achatado, tá vendo? Ele é mais espesso. Ele não é tão fininho, ó. Tá vendo? Bem macio. Legal, gostei. Já vou botar ali pra usar, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui, ó, o esmalte que eu tô usando é esse aqui da Hits Especialitar, que é o Beijo Me Liga. Um azulzinho bem fofo, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo. E se vocês quiserem comprar comigo, é só usar o cupomzinho, né? Entra lá no Cuponomia, procura pelo meu espaço, né? Pelo meu nome como consultora e usa o cupom TAJUN, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.